Olá, meus amores, eu sou a Cristiano Santos, se você já me conhece, que bom! Se você chegou por esses dias, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Aqui é um canal de família, então se você entrou, não saia, tá? Entrou, fique aqui, que vamos aprender. Às vezes a gente some, às vezes a gente volta, mas é importante que a gente tá aqui, que você tá aqui comigo, eu com você, e vamos que vamos. Bom, é o seguinte, 2020 começou, eu não sei como é que você começou isso, começou bem, tá com saúde, enfim, se estiver com saúde, relaxa, ainda estamos em janeiro, e dá tempo pra você correr atrás de todos os seus sonhos e botar no papelzinho. Inclusive, eu tô com um negócio pra mostrar pra vocês aqui, eu espero que vocês curtam, mas não é nesse momento esse vídeo não, é em outro vídeo, tá bom? Em outra ocasião. Tem que ser o mais rápido possível, porque começa agora em janeiro, é o que eu quero te mostrar pra começar agora em janeiro. Então, vamos lá. É... O que eu ia falar mesmo? Ah, tá, já tem gente pensando, gente, estamos em janeiro, já tem gente pensando na páscoa, meu Deus, eu não consigo, gente, porque senão a gente não vive. Se eu acabar o negócio agora, senão tudo bem, você tem que pensar mais ou menos, mas respira um mês, tira um mês pra respirar. E calma, galera, calma, calma, calma. Bom, vamos lá. Chegou 2020, a gente quer ganhar uma grana, a gente quer realizar os sonhos, a gente quer fazer custos, a gente quer atender os clientes, a gente quer tudo, né? Eu sei. Eu também tô nessa fase aí de querer tudo, botar tudo no caderno, de querer, enfim. Mas, gente, relaxar, né? Relaxar. Inclusive, eu relaxei demais, esqueci o que eu tava falando. Peraí. É porque eu tô gravando outros vídeos hoje, e a pessoa, gente, é assim, eu tô falando com vocês aqui, mas tô ali, olha, a brincadeira da Maria Alice e do Marcos Maurício, porque a brincadeira deles, às vezes, sai do... Alice não bate, não. Alice dá soco, é o da tapinha, não. Então, deixa eu lembrar aqui, qual era o motivo da abertura do vídeo, eu já volto, peraí. Lembrei, galera. Então, chega um momento da vida, enfim, da sua carreira aí, que eu não sei qual é a carreira que você tá seguindo, o momento, que a gente tem que dar uma mudada, né? Eu me amarro fazer bolo no pote, eu sou, assim, adoro ficar criando sabores e tal, mas depende de onde você mora. No meu caso, eu moro num condomínio, né? Então, é... E nem o condomínio que eu moro, acaba tendo muito, assim, casais de idosos, pessoas, assim, que não gostam de comer muito doce. Então, o bolo no pote, às vezes, gente, às vezes, não tá quer dizer que eu não vou fazer bolo no pote, não, porque tem mais de 30 receitas pra vocês, novas ali, com vários testes, tá bom? Mas, gente, às vezes a gente tem que dar uma mudada. Por exemplo, às vezes eu não tô com tempo de assar uma massa grande, esfriar, cortar, descansar. E aí, teve um dia que eu falei, sabe de um ano? Já tem gente vindo aqui em casa atrás de doce, e eu não tenho doce, não, vamos ali. Corria sem uma massa, e fiz bolo a fatia, e aí, postei até no Instagram, e teve muitas pessoas comentando, e a repercussão foi boa, todo mundo querendo aprender, querendo saber quanto eu venho, não sei o quê, nananã, quebrei a cabeça, a primeira vez que eu fiz, quebrei a cabeça, porque eu tinha aquelas vasilhas de torta fatia, e ela não fechava direito, não vedava, eu joguei lá no Instagram, no intuito de saber se mais gente tinha passado, por isso, acabou que tinha gente lá, Cris, por favor, grava pra gente, que massa é essa, que recheio é esse, e foi uma coisa muito simples, que eu, porque tipo assim, gente, a moda do bolo fatia, tá aí há muito tempo, porém, a moda que eu estava vendo no Instagram, essas coisas assim, são aquelas camadas que o bolo é dessa finurinha, e o recheio é dessa grossura, então acaba que a pessoa vende por 14 reais, e não era o meu intuito naquele momento, o bolo no pote já vende por 6 reais, então, eu não podia estar vendendo a fatia por 10 reais, então, o meu intuito naquele momento, é esse aí, gente, vender a fatia, então, o que que acontece, na hora ali, eu tinha feito, ah não, vamos lá fazer uma massa rapidinho, aí de manhã, eu sei a massa, eu vou achar os vídeos, em vídeo, e tipo assim, eu não, falei, ah, vou gravar, vou gravar, fazer e vou gravar pra galera, não, eu fui fazendo, e fui gravando um pedacinho, falei assim, ó, qualquer coisa, eu jogo lá no Instagram, tal, mas como a repercussão foi boa, tá, eu posso até voltar com mais vídeos, mais dedicado, mais elaborado, vamos deixar descansar, o bolo recheado, na hora de cortar, porque deixa até congelar, no meu caso, não vai ser preciso, porque eu quero continuar nessa ideia mesmo, fez, descansou a massa, recheou, vendeu, aquela coisa bem fresquinha mesmo, sem muito recheio, sem aquela coisa de dar aquela gostura, não, nada contra quem faz, porque quem faz, porque tem cliente pra comprar, no meu caso, era uma coisa mais que, pra sair um pouco do bolo no pote, pra quem não gosta do bolo no pote, pra quem tem, a pessoa olha o bolo no pote, vê aquelas camadas, então, se a pessoa não gosta de doce, ela já tira uma conclusão dali, até você falar que seu doce não é muito doce, que você bota uma pitadinha de sal, que você usa o chocolate bem amargo, aí já foi, um exemplo disso, é que eu fiz, um dia, duas tortas, no meu caso, 16 fatias, vendi no mesmo dia, passou um dia, depois eu fiz de novo, vendi, entendeu, porque o preço tá bom, porque, eita, porque o preço tá bom, porque é fresco, porque é gostoso, porque não é caro, aí ao mesmo tempo, gente, eu preciso ganhar dinheiro, quem é que não precisa ganhar dinheiro, eu acabei de falar pra vocês, a gente tem tantos projetos, né, então fica assim, eu vou postar, aí no final, as fotos que eu postei lá no Instagram, mas, eu vou pedir aqui você agora, porque, hoje, eu acabei de revelar, quanto eu estou ganhando, mais ou menos, no meu, se você não tá no meu Instagram, vai lá, mata a curiosidade, eu acabei de revelar no meu Instagram, quanto eu tô ganhando, mais ou menos, no YouTube, então é importante, você deixar o seu like, porque, tem gente falando assim, Cris, tô chocada, porque eu gosto tanto de você, das suas receitas, e você ganha tão pouco, por que que acontece, às vezes você entra aí, você tá tão empolgado, querendo aprender, botar a mão na massa, e esquece de deixar o like, o like, gente, é tão importante, porque quanto mais like tem, mais o YouTube começa a indicar, entendeu, às vezes, tem gente aí que tem um monte de like, e o YouTube não envia, então, eu preciso de vocês aí, deixa o comentário, deixa o like, me segue no Instagram, até agora, não tem uma marca, que me chamou, para fazer parceria, então, eu não estou aqui, pedindo para você, dinheiro, dinheiro, compra comigo, por favor, não, eu estou dizendo você assim, entrou aqui, e outra coisa, não é para deixar like, num vídeo que vocês não gostaram, não, não gostou, deixa deslike então, tá bom, fique à vontade, só digo assim, entrou aqui, peraí filho, peraí, peraí, entrou aqui, vai lá para a sala com ela, entrou aqui, gostou do vídeo, vai botar a mão na massa, deixa o like, tá bom, então, não vou enrolar mais não, eu vou colocar no final aí, é, por que que eu não coloquei logo, a receita, o vídeo, porque eu queria explicar para vocês, que não foi nada elaborado, nada pensado, nada baseado, alguma coisa que eu queria fazer aqui, dividir no Instagram, fazer uma pergunta no Instagram, inclusive, pode até deixar aí, no comentário, qual a forma que você usa, porque agora eu já mudei, quando você chegar lá no final do vídeo, você vai ver que não é o mesmo, uma vasilha que eu estou usando no começo do vídeo, tem macete para fechar a vasilha, eu disse que tem macete, mas eu não consegui chegar no macete não, mas em relação a preço, a vasilha que eu estou usando agora, que é aquela de hambúrguer, isopor de hambúrguer, está melhor, ela não é tão apresentável, mas aí eu dei um truque, para alguns de vocês perguntarem aí, Cris, minha vasilha teve uma mesmo, do Rio Grande do Norte, eu esqueci o nome dela, que ela falou, Cris, aqui é um real, então eu vou passar a usar a de hambúrguer, já que eu uso de hambúrguer, eu vou passar a usar aquela vasilha de hambúrguer, então a minha dica é o seguinte, tem até foto, posso colocar para vocês lá no final, a minha dica é o seguinte, gente, você está falando tão alto, peraí galera, peraí galera, peraí, a minha dica é o seguinte, como a vasilha de isopor, não fica com a visão, boa, alta, para você ver, que é a mesma coisa, você fazer um prato, esse prato, mas você chefe mesmo, o cara faz uma coisa linda, maravilhosa, em camada de alta, e coloca no prato de sopa, sumiu, é beleza, a mesma coisa é o doce, a gente faz aquela fatia de torta bonita, e coloca onde? Na vasilha de isopor, o que você faz? Você coloca uma no prato, e as outras na vasilha da entrega, que você vai vender, e tira a foto do prato, mas, eu já postei uma foto no Instagram assim, e aí vocês vão conferir lá então, então assim, quer me ajudar? Deixa o like, se inscreva no canal, entendeu? Eu já falei para vocês aqui, que eu li, ou existe, eu aprendi, sempre na vida, a gente aprende com a mãe, alguém fala assim, faça o bem, receba o bem, faça o mal, receba o mal, entendeu? Então, se você vai aprender aqui, se você vai botar para frente, que eu prometo para vocês, que não é só isso aqui não, a gente não vai ficar por aqui não, a gente tem tanta coisa boa pela frente, nós duas juntas, eu e você, você e eu, mas assim, dá aquela moral, dá aquela moral, deixa o like de você aí, me segue lá no Instagram, chega no Instagram e fica, não chega no Instagram e sai, sabe assim, porque, eu falei aqui no vídeo, tem gente que entra, olha lá e sai, não perca a paciência, tá? Entra, fica, espera, que o seu momento, a hora boa mesmo de você aprender, botar a mão na massa, ainda mais para quem está começando, é agora, então eu conto com você, e eu vou postar rápido aqui, a princípio serão três vídeos por semana, que eu estou querendo me organizar, Maria Alessandra está creche agora em fevereiro, a princípio três vídeos por semana, porém, como eu fiquei um bom tempo sem vender, e meu conto, sem vender, olha, sem postar, e tem muito conteúdo aqui para editar, muitos videozinhos curtos, então eu vou colocar um atrás do outro, um hoje, um amanhã, enfim, gente, vocês vão observar, fica ligado para não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu vou vir com a montagem, talvez nesse dia mesmo, você está vendo o vídeo agora, já tem a montagem aí já, das tortinhas de fatias que eu fiz, então fica aí no final, com foto que eu postei lá no Instagram, para vocês verem, e tirar a conclusão de você, tá bom? Lembrando que o intuito do vídeo, eu te falei, volta para cá que está mostrando a parede, lembrando que o intuito do vídeo, eu falei para vocês, não era para, dos minis vídeos que eu fui gravando, não era para isso, não era para ensinar vocês, mostrar, até porque, minha gente, aí no YouTube, tem muito conteúdo bom, de fatias, enfim, a gente vê, está vendo um vídeo de alguém lá, e passa, entendeu? Então tem muita coisa boa, no Instagram mesmo, vejo muita gente postando coisa legal, fatia linda, maravilhosa, mas, como eu falei, o meu intuito não era esse, se o seu intuito não é esse, às vezes também, não é nem que você queira vender a fatia, ficar vendendo a fatia, às vezes você, não teve a oportunidade, de mostrar o seu trabalho para alguém, o seu bolo para alguém, então você vender na fatia, eu acho que fica muito mais interessante, se já teve boas vendas, sabe? Com o bolo no pote, quantas pessoas compraram o bolo no pote comigo? Ei Alice, quantas pessoas compraram o bolo no pote comigo, e depois falaram, ai você faz a torta nesse sabor também? Eu falei, fácil, muita gente começou a vender, aqui no canal mesmo, tem gente, gente, deixa um comentário lá no Instagram, que começou a vender, que eu acabei de falar para vocês agora, não sabe decorar, porque começou com o bolo no pote, vizinho começou a gostar, o cliente começou a gostar, começou a pedir, calma, vai fazer uns pouquinhos, uns treinos em casa, eu falei no último vídeo, tá bom? Então, e aí, outra coisa que eu estou falando, talvez você não queira ficar só na pastinha de bolo no pote, talvez o seu intuito é vender para a pessoa ter uma encomenda, entendeu? E, e já uma coisa e já puxa a outra, que tal você fazer exatamente isso que eu vou te mostrar nesse próximo vídeo? Só que aí você não vai te vender, faz curtinho, e faz degustação, enfim, enfim, gente, é só uma ideia, estou conversando com vocês, e eu aproveito a vocês que tudo que estiver aqui, que for para o interesse de vocês, que for para vocês ganharem o dinheirinho, eu vou estar aqui sempre com vocês, tá bom? Então, um beijo, e vamos para o próximo vídeo, deixando seu like em todos os vídeos, que você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Então, um beijo, um beijinho, e vamos para o próximo vídeo.